Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No berçário não se esperava por duas, colocaram no mesmo berço, espremidas e iguais, pregam peças essas duas, fazem jogos, duas não podem ser. Há em toda a família, trevas, que não convém provocar, e você provocou, meu João, você provocou. Quero ficar com as marras, então são as duas, que eu também quero. Eu quero me casar com a sua filha, e o mais rápido possível. Qual delas? São duas, não são? O casamento não faz parte dos planos, mas... Deu-se de novo, eu faço eu. O que se faz por um? É o que se deixa de fazer pela outra. Isso... Não pode acontecer. Nunca.